E bora pra um tutorial completo de maquiando a sogra, assim, essa japinha maravilhosa é a minha sogra. E ela tinha um casamento, então eu gravei tudo pra vocês. Comecei limpando o rostinho dela, depois a hidratação com a aguinha da Vizela e vim com o olhinho na região dos olhos. Como é uma pele madura, a gente tem que abrissar bastante na hidratação e não fazer uma cobertura tão alta. Então eu peguei a Estrutifix da MAC e diluí com o diluidor da Atelier Paris e passei camuflagem somente onde era realmente necessário. Fiz o contorno usando uma base pra não ficar tão pesado, então não usei corretivo dessa vez. Usei esse corretivo da Revolution, que ele não é tão pesado pra fazer iluminação. O tom dele é o C2, dando acabamento sempre com a esponjinha e tirando o excesso de produto que fica na esponjinha. Passei o blush, depois eu selei com bastante pó solto. Usei o da Catherine Hill e da Paiô Misturados e tirei o excesso com o NC40 Estrutifix da MAC pra ajudar na cobertura. Depois eu selei o contorno com essa paletinha da Ana Paula Marçal e vim também instalando o blush. Eu usei esse tom mais pêssego pra aula não assustar tanto, não ficar tão forte. Depois eu omitifiquei o rosto pra passar o iluminador, mas vocês vão ver que eu esqueci de passar o iluminador nesse momento e já fui direto pros olhos. Aí eu delimitei a sobrancelha dela. Reparem que o que difere o olho japonês do nosso é que eles não tem um côncavo muito marcado. Então basicamente a gente tem que criar um jogo de sombras pra criar profundidade no olhar dela. Então eu vim com esse tom de marrom um pouco mais claro pra justamente começar a criar essa profundidade no olho. E depois com esse tom de marrom um pouco mais escuro, mais intenso, eu apliquei em toda a pálpebra móvel depositando a sombra pra criar essa transição do claro pro escuro. Depois eu vou iluminar o cantinho interno dela com uma asinha de borboleta douradinha, dando batidinhas. Eu usei uma colinha, tá? Antes de aplicar o brilhozinho. E fiz o esfumado na parte de baixo. É bom que ela de olho aberto, vocês conseguem reparar, que eu não posso usar o delineado. Porque senão o delineado vai carimbar o côncavo dela, a pálpebra dela. Então eu vim com uma sombra mais escura pra colocar os cílios postiços e dar acabamento sem precisar usar delineado em gel. Aí eu colei os cílios, passei o iluminador que eu tinha esquecido. Eu usei esse tom de marrom na boca dela, né? Um marrom meio rosadinho aí, nude. Esse foi o resultado final da maquiagem da minha sogra, gente. Ela é muito linda, né? Perfeita, maravilhosa, sem defeito. A melhor sogra do mundo. Me mima até falar que chega. E eu acho que eu gosto mais dela do que do meu namorado. E é isso, trabalhamos com verdades. Beijos, até a próxima!